Fala aí na salvação do Celeste, beleza? Aqui que vos fala, sou eu, Jao Reis, trazendo mais um vídeo aqui para o canal Cruzeirão Cabloso e hoje, gente, mais um vídeo de notícia aqui para vocês do Mar de Minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora, bora falar sobre o Felipe Conceição ter ficado satisfeito com o Cruzeiro e destacado aí uma vantagem obtida na Copa do Brasil, né? Porque o treinador, ele viu um time bem contra a Juazeirense e agora projeta o jogo da volta dizendo assim, jogamos por dois resultados, né? Então, assim, ou seja, ontem o Cruzeiro fez seu jogo, né? Conseguiu uma vitória, a gente deu para ver que no fim da partida o Felipe Conceição estava querendo até mais gols, né? Que ele foi colocando atacante, atacante, atacante para tentar fazer uma vantagem, essa vantagem não saiu do 1x0 mesmo, que eu acho que é até perigoso e é bom o Cruzeiro entrar com mais atenção no jogo da volta, porque pelos erros que ele teve ali no Mineirão, erros assim, erros individuais, o cara erra uma bola, o cara segura a bola demais e perde, né? Lá no meio de campo, com o zagueiro perder a bola, com o volante perder a bola, isso aí pode matar, porque o time está todo montado para o ataque, está todo mundo ali, ó, mano, só está no gatilho, está com o dedo no gatilho, é só apertar. Mas aí, quando a bola está lá atrás, o time vai e perde a bola, aí é três jogadores contra quatro, cinco ali da equipe da Juazeirense, por exemplo, né? Isso aí aconteceu em alguns momentos ontem, só que o próprio Cruzeiro conseguiu ainda, a própria defesa conseguiu ainda contornar esses erros, né? E algumas vezes levou a algum perigo, mas isso não pode acontecer, não pode ficar contando com essa sorte sempre não, beleza? Mas deixe aí nos comentários sua opinião também sobre essa partida, se você concorda ou não com o Felipe Conceição. Antes de continuarmos, quero pedir para você deixar o like se gostar, se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião, beleza? Também colo lá no nosso Instagram e Twitter, links na descrição para você. E no Xbet com o primeiro depósito, você quer até 100% de bônus com o nosso link aí que está na descrição também, beleza? Bora falar agora sobre o técnico Felipe Conceição, que gostou do que viu do Cruzeiro na vitória para o 1x0 sobre a Juazeirense nesta quinta-feira, dia 3, no Mineirão. Jogo pelo duelo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. E mesmo com o time não tendo criado muitas chances de gol, na visão do treinador celeste, o time soube neutralizar o adversário e abrir uma vantagem no confronto para chegar às oitavas de final. E com o triunfo, a Raposa joga pelo empate para se classificar, o que é uma boa vantagem, de acordo com o Felipe Conceição. E ele disse assim, A vantagem que a gente conseguiu foi muito importante. A vitória nos dá a possibilidade de jogar por dois resultados dos três possíveis. Não será fácil e será uma partida difícil como foi hoje. E a gente avisou. É uma equipe muito competitiva, bem organizada, tem uma agressividade muito forte na marcação e nos ataques e nos portamos bem contra eles. Deixamos a equipe deles criar muito poucas chances de gol e isso me deixa satisfeito. E galera, sobre o Guilherme Bissoli, o Felipe Conceição falou um pouco sobre ele. Ele que foi contratado recentemente, estreou como titular contra a Juazeirense e colaborou novamente com o time. Porque após ele ter marcado aquele gol, o gol do Cruzeiro na estreia da Série B contra o Confiança, na derrota por 3x1 pela Série B, o jogador deu o passe para Bruno José balançar as redes nesta quinta-feira. E o Felipe Conceição elogiou o reforço que está vindo por empréstimo do Atlético Paranaense e disse que Bissoli vai crescer ainda mais junto com os companheiros. E afirmou o seguinte, abre aspas. Em relação ao Bissoli, ele fez mais uma boa partida, assim como os demais. É mais um jovem que a gente tem na equipe que precisa passar por esse período de adaptação. Ele vai crescer muito ainda, assim como os demais, afirmou aí o Felipe Conceição. E lembrando, galera, que o Guilherme Bissoli está aí no Cruzeiro, ele veio por empréstimo e ele tem aí direitos de compra fixados, né? Então vai que ele se vá bem aí no Cruzeiro, né? E aí o Cruzeiro se interessa em permanecer com ele. Ah, já, mas o Cruzeiro não tem dinheiro. Mas aí o Cruzeiro consegue um parceiro para comprar, né? E aí, tipo, compra ele e tenta vender daqui a algumas temporadas para ganhar uma grana, né? Lembrando que o Guilherme Bissoli é muito jovem, ele tem 23 anos apenas. Então o jogador ainda tem muito a crescer também, né? E eu acho que ele vai ajudar demais ali. Uma coisa que para mim foi bacana foi aquela mudança ali no sistema ofensivo. Só que agora eu não sei se o Rafael Sobbs vai ficar naquele lugar. Porque eu acho que o Rafael Sobbs, centroavante, ele não vai mais. Eu acho que o Bissoli vai tomar conta dali. Então o Rafael Sobbs ou ele vai jogar ali de meia atacante, segundo atacante, ou ele vai para o banco. Senão o Felipe Conceição tenta ali colocar dois atacantes, um do lado do outro, né? Foi muito o que aconteceu ontem, né? Em alguns momentos da partida, por exemplo, o Rafael Sobbs estava lá no ataque, o Bissoli caindo pelas beiradas, flutuando muito ali no ataque, né? Isso aí foi bacana de ver, beleza? Então, galera, esse foi o vídeo de agora. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Se gostou, deixa o like aí embaixo. Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com os seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos, valeu, até a próxima. Fui, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho